Olá, bichos! Mas não é gato, não, é um massacote. Mascote! O que eu disse? Massacote! Sabe aquele hambúrguer vegano no fim do cardápio da hamburgueria? Que é o único hambúrguer que tem que explicar um monte de caca que tá contido na carne trans que tem ali, que não é carne? Essa é vegetariana que come frango e peixe? Como? Mas frango também é carne. Não, não é. Tem um frango que eu como, mas não é do Brasil. É um frango mais light. Ah, é um frango argentino que cresce em árvores. Isso é a Sony. Depois de você comer essa Sony, aí você vai no banheiro e faz um belo Venom 3. Oi, Noxicos! Vocês estão bons? Assisti Venom 3, infelizmente, o final daquilo que nunca deveria ter começado. O filme do vilão do Homem-Aranha sem Homem-Aranha. Aquela ejaculada caridosa da Sony, utilizando um dos melhores atores, um dos preferidos da galera pra fazer um personagem, um herói. Ou um vilão, num personagem absolutamente sem alma, infelizmente. Tom Hardy ali é como levar uma vegana para comer num rodízio que só tem carne nobre, só rediangos. Mas como foi minha experiência? Foi tão ruim assim? Vamos falar um pouquinho? Conta pra gente! Já deixa o seu like, se inscreve e confere se você está inscrito. E comenta para a Sony, por favor. Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Cogite ser um membro desse canal clicando no botão Seja Membro. Membros assistem antes ao conteúdo desse canal e planos a partir de R$3,00. R$3,00? O importante é que você tire o escorpião do pulso. Hoje eu estou com a minha Tech T-Shirt preta, o pretinho básico, a preferida. Tech T-Shirt que, além de você nunca precisar passá-la, ela vai desamassar sempre sozinha, ela não vai reter o odor e, principalmente, vai durar muito mais que qualquer camiseta de algodão. E você pode adquirir a sua Tech T-Shirt acessando o link que eu deixei na descrição desse vídeo e com o cupom BARTOLOMAIS15, você acumulando com outros cupons, porque a Insider já está em Black November. Você pode ter até 40% de desconto e ainda frete grátis. Acho que não dá para deixar para outra hora, né? Descubra Insider! E também, aproveitando que está chegando a Black Friday, você deveria fazer a sua consultoria com o João do Canal Cadeira Certa. Por quê? Porque é a oportunidade de você adquirir a sua cadeira Office ou Gamer da maneira correta, tá? Pois o João é quem sabe escolher, com base em seu conhecimento, a sua especialização em ergonomia de cadeiras. Acesse o link que eu deixei na descrição desse vídeo, conversa com o João, agenda o seu melhor horário e com o link na mão... Você adquire a sua cadeira certa. Melhore a sua qualidade de... E antes de terminar esse vídeo, fica aí que eu tenho uma palavrinha para você que está querendo aí, está precisando, para o fim do ano, já fazer uma renda extra. De verdade, com método. Método que foi testado e desenvolvido aí por quase 10 anos pelo Daniel Alvaringa. Mas eu falo para vocês um pouquinho mais no final desse vídeo. Se você estiver interessado em ganhar e é em dólar ainda, valores que podem chegar até 4 mil dólares no mês, fica no fim desse vídeo, eu falo um pouquinho mais para vocês. Beleza? Beleza. Agradecer, claro, o editor desse canal, o Jorjeta, do canal Jorjeta Ara Play, que adoram simbionte. Claro, se inscreva no canal do Jorjeta, o Jorjeta Ara Play. E agradecer aos mais de 98 mil nóxicos inscritos nesse canal, a todos vocês. Agora falta um pouco menos de 2 mil inscritos para o mar aparecer. É! Lembrando que todos e todas é inundância, todos é demência, a diversidade é... E bora para o vídeo! Fala família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Venom. Bom nóxicos, esse filme já começa hypando a galera, inclusive eu, né? Porque já começa com o NU. Você conhece o NU? Que NU, esse grande vilão que está aprisionado e tem um puta visual legal no começo do filme. E ele precisa ali do Venom, né? Para poder sair dessa prisão que ele se encontra, né? Esse aprisionamento, uma espécie de codex, né? Que é uma chave. Mas aqui nós temos o primeiro clickbait do trailer desse, né? Desse filme, porque isso estava no trailer. Só que o NU, para aí, ele não é o vilão principal desse filme. Isso já me deixou bastante puto. Ainda bem que esse ingresso custou zero reais. Porque não é o NU que vai caçar o Venom, e sim o seu doguinho, o seu cachorro que caça o Venom o filme inteiro. Deve ser sacanagem isso. É o cachorro feio dele em CGI. Acho que eles devem ter pensado. A gente fez o Venom Tempo de Carnificina. E a gente colocou um vilão muito icônico para lutar com o anti-herói. Não sei o que é o Venom até hoje. E não deu certo. Então, se um vilão muito renomado deu certo, vamos colocar um genérico agora. Acho que essa é a brilhanteza dessa galera. É tipo você poder usar o Batman do Christian Bale dirigido pelo Nolan. Mas você escala o Robin do Chris O'Donnell do Joel Schumacher. Poderíamos ter a mulher que quiséssemos, mas não. Escolhemos ir a um hotel com duas travestis. Ronaldo. Não faz Copa do Mundo com o hospital. Tem coisa que nunca vai fazer sentido. Como o homem engravidar. Quem está pegando? Ai! Não está pegando, não. Ele está saindo. A próxima cena é a cena do pós-créditos do No Way Home. Que mostra lá o Eddie Brock num boteco. E ele descobre que ele é acusado lá da morte daquele detetive. Eu nem lembrava desse plot mais. E tudo se constrói em cima disso. Ele é um foragido por isso. Eu acho que eu decidi apagar esses plots da existência na minha cabeça. Porque não interessou. Tem coisa que é melhor a gente não pensar muito. Como por exemplo, nós precisarmos de um transplante pelo SUS. E lembrando que quem matou esse detetive foi aquela mulher. Eu vi um flash ali que eu acabei lembrando. Quem matou ele, na verdade. Matou, entre aspas. Foi aquela mulher com cara de personagem de voodoo dos filmes. Voodoo é fregatoo. E também pra caçar o Eddie. Pra tornar aí um pouquinho mais a caçada um pouco mais interessante do que um monstro em CGI. O Eddie está sendo caçado pelo mesmo ator que fez lá o personagem de Doutor Estranho. Que eu esqueci o nome agora. Que tinha espadinha. E olha o rolo né. Porque o Doutor Estranho estava no Sony Verso. No último filme do Homem-Aranha. E agora esse ator está aqui. Só que ele não é o mesmo personagem de Doutor Estranho. Ele é outro. Ele é um militar. Mas tudo bem né. O Robert Downey Jr. agora vai ser o Doutor Doom. Vai ser o principal vilão. O negócio é manter o nepotismo né. Mantenha os mesmos amigos ali. Está parecendo o filme do James Gunn. Parece festa na mansão do Pediri. Na verdade né. Sempre as mesmas carinhas. Né DiCaprio. Nashton Kutcher. Apoiadores de Câmara. Você sabe. Nós temos que ficar louco. Como todos precisam estar louco. Está todo mundo atrás do Venom. Vai Venom. Chega! Mas aqui começam as costuras de roteiro. Sério gente. Se eu tivesse pago para ver esse filme. Eu estaria muito Pluto agora. E ao invés deles fazerem um filme. Né. Porque eles tentaram aplicar isso aqui. Tentaram fazer um Soldado Invernal. Então tipo. A gente está acostumado a ver com os filmes da Marvel. Se levar muito a sério. Olha. Sinto muito dizer isso. Eu prefiro mil vezes Madame T a Soldado Invernal. Soldado Invernal é um filme que você leva tão a sério. Pelo amor de Deus. Sim. Tentaram fazer um filme de perseguição. Ali no melhor estilo Exterminador do Futuro. Né. Mas para que? Você fazer um filme inteiro. Sobre uma criatura. Ou um vilãozão legal. Caçando ali a galera. Não dá certo né. Exterminador do Futuro 2 está aí. Para dizer para a gente. Que é um tipo de filme que não dá certo. Não. Você é burro cara. Não. Vamos começar a costurar um monte de plot preguiçoso e acidental. Que isso vai melhorar bastante no filme. Fora que é 70% piada. Disseram assim. Olha Giovanna. Se a boa piada não funcionar. É bom você ter uma carta na manga. Eu falei. Eu tenho. Uma das costuras que eu falo para vocês. É uma importância. É uma personagem absolutamente sem importância. Que é a tal da doutora Payne. Não. Não é a Max Payne. É a doutora Payne. Se você é um bom entendedor do inglês. Você entendeu o que eu quis dizer. Viu? Tem um plot que mostra com ela. Inclusive um flashback. Que eu não consegui entender. No final do filme. Você vai conseguir entender. Por causa dos simbiontes. Mas você começa a perceber. Que eles estão gastando 10, 15 minutos. De um filme. Que poderia estar em cenas de ação e tensão. Numa personagem. Que não vai importar tanto assim no final. E não é interessante. Seria para uma versão estendida. Com 40 minutos. Uma hora a mais. Que teria aí o plot dessa pessoa. Aí tudo bem. Mas quando você menos espera. O Eddie Brock está sendo ali perseguido. Porque ele é o principal suspeito. De matar aquele detetive. O detetive está no laboratório. Reabilitaram o ator aqui. Para ele continuar. Porque é um ator famoso. Que eu esqueci o nome. Que não é tão famoso então. Mas ele virou uma cobaia do laboratório. E também é um simbionte. E eu tenho saudade aqui dos bordões. Dos papos. Ai. Cansaço. Cansado de que se não faz nada. E eu tenho saudade aqui do bordão dos papais. Georgetta. Que é aquele. É muito bem escrito. Acabei de me apoderar de cultura negra. Georgetta. Se você devia ser cancelado. E nessa altura do filme. Você consegue lembrar do Nu. Nu. Ele sumiu. Não se fala mais nele direito. O grande vilão. Era a Bate. Apenas o trailer mesmo. Ai. Está quase no meio desse vídeo. Comenta aí. Para a Sony. Por favor. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Vamos continuar um pouquinho mais. Ed e Venom. Decidem pegar uma carona do lado de fora do avião. Para ir até Nova York. Por quê? É. Porque tinha que ser assim. Alguém escreveu que era legal ser assim. É. Está bom. Essa cena mostrou muito no trailer. Eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. É uma cena bastante sem noção. Tem CGI para todo lado. Não é ruim a cena. É uma briga em cima do avião ali e tal. Da criatura. Do cachorrinho. E a gente já sabe onde que vai dar o desfecho dessa cena. Que vai ter a cena do cavalo logo após. Você sabia exatamente porque o trailer te contou tudo. Então sem surpresa nenhuma. Esse embate não dá em nada. Eles destroem uma turbina do avião. Não mostra se o avião caiu. Provavelmente não. Porque é um filme family friendly. Family friends. Agora eu esqueci qual que é o ditado. Tu é analfabeto. E o filme começa a ganhar ainda mais contornos de comédia. Lá embaixo. Depois que o Venom virou um paraquedas dele. Lá embaixo. Ele encontra uma família de pessoalistas sem o radicalismo. De hippies. E começa um dos maiores desperdícios de Tom Hardy que você pode imaginar. Porque daí realmente volta a relação ali. Porque o Tom Hardy, o Venom está meio contido. Ele está com medo. Porque se ele aparece. O outro simbionte lá. O cachorro do Null. Encontra ele. Então ele não pode ficar se transformando. Aparecendo que ele denuncia a sua localização. Então ficou uma relação de Bruce Banner. De homem de soja. Do Mark Ruffalo. Eu vou falar para vocês. Eu não desgostei totalmente da comédia desse filme. Porque ele tem algumas galhofas que são tão idiotas. Que até deram certo. Mas não são todas. As tentativas são inúmeras. Então uma ou outra. Principalmente a interpretação do Tom Hardy se irritando com o Venom. Eles cantando ali. Até que funcionou. Foi muito melhor que o segundo filme. Mas esse tipo de galhofa. Aliado ao 18+. As cenas violentas. Ou as coisas mais ácidas. Ficaria até parecido com Deadpool e Wolverine. Mas não é o caso aqui. Aliás. O Tom Hardy nesse filme. Ele está com cara daquele seu amigo Jefferson. Sabe aquele seu amigo Jefferson. Que tem uns 32 anos. E já bebe há tanto tempo que é meio vermelho. Ele ficou com cara disso. Tom Hardy nesse filme. Mas eu não sei porque eu falei isso. Vamos prosseguir. E depois disso. Numa incrível decisão genérica. Do roteirista. E da diretora dessa pérola. Eu vou fazer uma pausa aqui. Pra falar da diretora. Porque eu tenho que saber né. Se eu não pesquisar. Eu não fico feliz. Quem que dirige essa pérola. É essa diretora. Que o Jorgeta vai colocar na tela pra vocês. Que eu esqueci de anotar no meu roteiro. Mas eu acho que é Kelly Marcel. Vê se é isso Jorgeta. Se não for não tem problema. O Jorgeta vai escrever pra vocês. Acertou. Eu só sei porque eu pesquisei no IMDB. Aí você pega a filmografia dela como diretora. Primeiro que ela não tem direção. Ela é roteirista. Aí você vai ver qual roteiro que ela fez. Deve ser uma coisa muito boa. Pela coisa genérica que ela tá apresentando. 50 Tons de Cinza. Ela fez a adaptação do roteiro do livro. Isso mesmo. Aquele filme que traz a ideia. Se for pobre bater é Maria da Penha. E se for rico e bater é 50 Tons de Cinza. Vamos colocar uma diretora e genérica numa obra genérica com um roteiro genérico. E o resultado vai ser o quê? Hum? Mas enfim. Voltando lá aos hippies. Ele pega uma carona e vai até Las Vegas com esses hippies aí. Piadas e piadas e piadas. Muito engraçado. Inclusive tem uma cena que o Eddie Brock vai lá jogar um caça-níquel. Ele fica viciadão. Descobre que o Venom é viciado em jogar. Aí aparece lá o Felipe Neto, a Virgínia, a Deolane, né? Do Tigrinho. Não tô brincando. Não aparece não. Vamos continuar. Não perde o foco. Nesse cassino ele reencontra a senhorita Shen. Shen Noção. É aquela tia, né? Da loja de conveniência. É ela mesmo, Jorjeta? Eu não lembro os personagens desse filme, mas eu achei que era. E decidi também não procurar sobre. Mas acho que é aquela tia que vê ele comendo a cabeça lá. E acha tudo bem, porque ela é empoderada. Eddie, o que foi isso? Ah, é que eu tô com parasita. Boa noite, senhora Shen. E aqui eles fazem a dança, né? A última dança. The Last Dance. No título do filme, eles tiveram que fazer uma analogia e aparecer graficamente a analogia. A última dança mesmo. Virou uma dança. Então é por isso que é a última dança. Porque tem uma dança no filme. Cara, isso é genial, velho. É um negócio horror hoje CGI. Completamente inútil ao plot. O que acontece? Como ele se transforma em Venom pra dançar com a senhora Shen, né? Porque acho que a senhora Shen é gulosinha. Ela queria algo maior e mais massageador, talvez. Não sei, se tinha um crush pelo Venom. Machista! Mas é obviamente que não dá certo. Além do constrangimento da cena. Que me lembrou quando a Claudia Orrana tentou cantar Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Light out in Los Angeles. Here we are now. It's insane as I feel stupid. Mas, obviamente, o cachorro do Null acha ele. Porque ele denunciou a sua localização. Mas uma coisa bem instantânea, tá? Do mesmo jeito que o cachorro também não consegue fazer nada. De repente, os soldadinhos, né? Os soldadinhos universais do tiozinho do Doutor Estranho. Também chegam ao mesmo tempo pra capturar o Eddie Brock. Que conseguem. Levam ele pro segundo ápice, sei lá, do filme que é todo no laboratório. Eles puxam lá com o aspirador do Luigi, do jogo Luigi's Mansion. Eles puxam a gosma, né? Separa o Venom do Eddie Brock. Nessa altura, eu já tava lembrando de roteiros do tipo The Acolite, Anéis de Poder. Porque todo o plot do filme é construído num acaso. Por sorte, encontrou o Eddie Brock ali. Por sorte, aconteceu que ele não morreu. Tudo é por sorte aqui. Isso é sinônimo de roteiro preguiçoso. Você sabe. Eu até vou fazer spoilers aqui na parte final do filme. Mas, antes, eu vou trazer pra vocês o que acontece. Que eles chegam ali no laboratório. E aqui tem uma gafe que praticamente desconstrói os dois primeiros filmes. O primeiro filme, que o segundo é podre inteiro, né? Mas o primeiro filme ainda tinha aquela lógica de que o simbionte, ele tinha uma dificuldade pra achar o seu hospedeiro. Porque tinha que ter uma compatibilidade. Ele matava a maior parte dos hospedeiros e não conseguia se estabelecer ali. O Eddie Brock era um diferencial, né? Ele conseguiu ali se estabelecer no Eddie Brock. Por isso que o Eddie Brock conseguiu ficar ali com o Venom. Mas não é o caso nesse filme. Todo mundo tem um simbionte. Todo cientista aqui tem um simbionte. Até porque vira uma guerra no laboratório. E tem que ter uma cena de todo mundo contra vários soldados e bichos em CGI pra todo lado. Então teve que ter essa cena, né? Pra gastar um pouco mais de orçamento de forma inútil. E não apenas estilo Exterminador do Futuro 2, que nem eu te falei. E no fim, vira um negócio extremamente genérico e... Nada. Mais uma vez, o temido vilão da Marvel, né? O Venom de Todd McFarlane. Criador do Spawn também. Acaba ali o seu dia tendo um dia de pissolista, sabe? Doando sangue para fazer o bem. Comendo pastel com o pobre na eleição. Acaba sendo bonzinho demais. E num ato de sacrifício, ele salva todo mundo. Aqui eu vou fazer esse spoiler, desculpa, né? Talvez se você vai assistir o filme, você imaginava que ia ser assim. É o último filme da franquia. Ele acaba realmente a história do Eddie Brock. Porque acaba com o Venom, né? Ele entra naquela máquina. E aí vai explicar por que o da doutora Penny e da máquina. Aí você vai entender. Ah, que... Não fez sentido nenhum mesmo assim. Também foi um plot de acaso. Eddie Brock tem um flashback ali. Começa a mostrar os momentos felizes que ele teve. Que são cenas do primeiro e segundo filme. Pra economizar o orçamento. Pra não ficar pagando CGI. Usa CGI do primeiro e do segundo filme. Mostra lá uns momentos de galhofa felizes. Que são muitos, né? Daria pra ficar com a mais de uma hora mostrando as piadas dos três filmes aqui. Três! Três! Quase toca aquela musiquinha do Will Ferrell no filme O Âncora, né? Gonna find my baby gonna hold you tight. Aquela coisa bem gostosinha e bonitinha e fofa. Afternoon delight. Eddie Brock é absolvido dos seus crimes. Porque na verdade ele não cometeu os crimes. Porque ele estava com o simbionte e blá blá blá. E tudo rápido. Tudo com teletransporte. E o avião sem turbina com civis. Caiu ou não caiu? Não sei. E o cavalo que aparece no trailer parece ser bem legal. É só aquilo, tá? A cena do cavalo é aquilo no trailer. Não tem nada a mais. Não adiciona a mais. Mostrar pra você o que era a cena do cavalo. É só aquilo. Nossa, que bosta! Enfim, o universo de vilões do Homem-Aranha sem Homem-Aranha termina aqui. Tipo o feriado de domingo, né? Tipo olho claro em pessoa feia. Feia. Rosto bonito em feminista. Completamente inútil. Prova que essa trilogia foi uma tremenda furada. Mas não financeiramente, tá? Porque deu dinheiro. O filme não conseguiu trazer vilões icônicos. Porque no filme passado trouxe o vilão icônico, né? Que é o Carnificina. E não souberam usar. Então vamos fazer uma coisa bem genérica agora. Isso é genial. Que vilão de Homem-Aranha é esse? Que solta suja é esse? Mas ainda assim, é um filme que ele meio que diverte. Porque eu desci completamente a minha exigência aqui. Fui com uma suspensão de descrença muito abaixo, assim. Eu liguei o modo... Até porque eu não paguei pra ver o filme. Eu não acho que ele estará no meu top 10 piores filmes desse ano. Eu vou dar uma nota 3. 3. No fim, o melhor Venom até agora foi do Spider-Man 3 do Tobey Maguire. Por incrível que pareça, é o que mais tinha a cara de Venom ainda. Acabou o sofrimento. O público do Rotten tá dando nota 80, né? 8 pra esse filme, que é uma viagem completa. A crítica tá 37, que é mais plausível, por incrível que pareça. O filme não é Richard Lacrate, mas ele tem a essência Lacrate até da diretora. Porque ele é um filme sem alma, cheio de costura de sorte. Isso é típico de obras progressistas. Pronto, começou a lacração. Ele começou muito bem nas bilheterias, né? Ele já passou aí de 170 milhões de dólares na primeira semana. Um filme que custou 120. Tem que passar ali mais ou menos de 300, de 300 e pouco pra fazer, pra começar a ver o lucro. E vai acontecer, e vai passar de novo. Venom é sucesso nos cinemas. Eu vou entender isso? Nunca. Tom Hardy continua sendo a única coisa que me fez ver esse filme. A única coisa que compensa. É uma judiação, ele tá num personagem como esse. Ele daria um belo Wolverine. Ele daria um belo qualquer coisa que colocasse ele. Porque o Tom Hardy, ele é versátil. Versátil até demais. Você me perguntou sobre a minha sexualidade? Hum, claro. Por que? No fim, é melhor você assistir isso aqui em casa, que nem eu assisti. Não sei se eu recomendo ver no cinema. Recomendo, vá ver, né? Tira suas próprias conclusões. Mas é melhor assistir em casa isso aqui, do que ver Briga na Fazenda, que ex-Ponycat chamando outro de demônio machista. Calma, eu não assisto Fazenda. Eu apenas vejo o na telinha. Aham, sim. Eu não vou falar dos pós-créditos, porque a versão que eu assisti no cinema, não tinha pós-crédito. Aparecia lá uns negócios de bet. Tive que contar, Georgetta. Ô, tigrinho. Coloca mais 20 lá, soltário. Ó. Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo. Ficou passando ele atrás. E ele é a primeira aparição do Venom nos games, né? Pelo menos que eu me lembre, que é no Marvel vs. Capcom 1, tá? Então, eu recomendo esse game. Claro, é um game excelente. E tem o Venom pra você jogar aí nas suas formas. Sensacional. E se você gostou desse vídeo, calma, eu tenho mais um recadinho final aqui pra vocês. Que é apenas uma inspiração pra você que tá precisando ganhar um pouquinho aí de dinheiro através do seu celular ou do seu computador, usando apenas a sua internet e trabalhando de casa. Porque isso é possível. Basta você se encorajar. Você acreditar que você pode ser uma história de sucesso. Isso aqui não é uma palestra de coaching, não, tá? Porque eu quero que realmente você tenha essa sobra, né? No fim do mês, não falte aí um boleto. Você tem que jogar pro outro mês. Você precisa fazer uma grana extra. No começo pode não ser um valor alto, porque não é uma fórmula mágica. Não é aposta, não é nada disso. É um método que vai fazer você ganhar dinheiro. Você só não vai ganhar dinheiro com esse método se você não for uma pessoa persistente. Uma pessoa que acredita realmente que é possível isso acontecer com você, tá? Link na descrição do vídeo e você fala direto com o Daniel Varenga, que ficou quase 10 anos desenvolvendo esse método pra você. O link é do WhatsApp pessoal dele. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Como que vai, Rico Vassoura? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.